O que faz os fiéis serem devotos de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, acompanhe na reportagem de Ellen Carolina. Movidos pela fé Nossa Senhora Aparecida, os devotos da Santa comemoram o dia 12 de outubro com orações e gratidão. É muito sentimento, muito gratidão a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, porque ela tem feito na minha vida só bênção, só milagres. Na paróquia Espírito Santo de Nossa Senhora Aparecida, em Foz do Iguaçu, em todos os anos, eles se reúnem em celebrações. E como um ato de carinho, deixam flores próximas à imagem da Padroeira do Brasil. E alguns até se emocionam ao falar sobre ela. Muito, desde que nasci me conheço por gente, sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Nossa, e dá vontade de chorar, até de tanta alegria que dá de ter Nossa Senhora Aparecida aqui na igreja da gente. A fé pela Santa já uniu pessoas e transformou famílias. E ainda transparece para os católicos, em momentos de fé, reflexão e espiritualidade. Porque para nós, na nossa religião, no catolicismo, a representação de Nossa Senhora é muito importante, é importantíssima. E nós temos ela como mãe. E representado aqui em nossa comunidade, a imagem de Aparecida, nós pedimos a intercessão dela para sempre, na nossa vida. Nosso trabalho, nos nossos estudos, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que ela sempre está acompanhando nós, nossa comunidade. E nós temos ela como mãe.